A gente dá sequência ao nosso quadro com o nosso médico querido psiquiatra que tem trazido tantas informações interessantes pra gente o quadro que ele busca exatamente esse aprimoramento dá várias dicas e conselhos que se eu fosse você eu prestava bem atenção Olá, estamos no setembro amarelo um mês dedicado à valorização da vida e em especial chamando a atenção por um número crescente de suicídio em jovens um tema delicado, temos familiaridade coordenamos no Rio de Janeiro uma rede de hospitais, o setor de psiquiatria e vimos centenas de casos de tentativas de suicídio entre as causas mais comuns que encontrávamos era de depressão maior, reação aguda ao estresse e surto psicótico mas uma coisa que chamava mais atenção nesses casos todos nesses pacientes, era a completa falta de esperança um desespero completo que tomava conta daquela pessoa para além da tristeza essa angústia, esse desespero é muito bem abordado em um filme do grandioso Charlie Chaplin chamado Luzes da Ribalta nesse filme ele escreve, dirige e é um filme muito próprio dele porque Chaplin sofria de depressão, sofria de pânico a mãe dele tinha sido internada no manicômio, o pai era alcoólatra e por conta disso Chaplin decidiu fazer um filme para tratar do sentido da vida e da esperança o filme em si traz a história de um palhaço fracassado, Calvéro, um fim de carreira que resgata do suicídio uma jovem bailarina ele começa a tratar dela, acompanhar e aí seguem diversos diálogos no filme diálogos muito bem escritos, que parecem verdadeiras sessões de terapia num desses diálogos, ele diz para ela viva para o presente, pare de lutar contra si mesmo e lute pela felicidade e ela pergunta, onde? e ele diz, aqui tem o segredo da felicidade aqui tens o maior brinquedo para poder ser feliz o filme segue, vários diálogos, conversas e a garota vai aos poucos evoluindo resgatando autoestima, resgatando a alegria de viver, volta a fazer planos volta a sonhar com o futuro, é um filme muito bonito e por que isso tudo vai acontecendo? porque ela aprendeu com o Chaplin que o segredo da felicidade e a solução para todos os problemas estão aqui dentro e aí e aí e aí e aí e aí